Quer que eu te esquente, larga a chinela, tem aula rique, esquece já era, correndo, dá tempo, correndo, lava a carinha, manhinha, manhinha, troca a roupinha, calminha, 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 escova a boquinha, limpinha, 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 limpinha. A mochilinha, calminha, manhinha, tô com fome demais, pega isso e come rapaz, não tá duro demais, aqui no pacote tem mais, tá bom não, quero mais, aqui tem biscoito rapaz, tô atrasado demais, levar um lanchinho até mais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.